Você vai tomar tiro, seu filho da puta, a senhora tá chegando. Se você quiser ficar aqui, vai ter que mostrar que tem atitude, morô? Se não é o seguinte, rapaz, é a boca do dragão do Zé, morô? É a boca do dragão! Se não parar, eu sou foda! Eu sou foda, porra! Eu sou foda, eu sou foda! Eu sou foda, eu sou foda! Eu sou foda! Que larga! Que larga! Que larga! Que larga! Foi o que tirai não sobre o marco não! Foi o Nostrio! Foi o Nostrio! Que larga! Que larga! Caralho! Tá me tirando mano? Tá me tirando? Eu falei que ia tocar na verdade caralho! Olha minha quebrada! Gancho! Só tem o destino mano! É a boca do dragão! Infelizmente... Foi atingido... E não aguentou! Ô Martins! Se prepara para tocar com o PS, por favor! Vai! Vai lá atrás! Já era meu tio! Eu quero saber o nome do traficante! Eu não sei o seu nome do traficante! Eu não sei o seu nome do traficante! Caralho! Passa um sonho daqui com do batom! Sai da roca! Sai da roca! O que é isso?